Olá amores, como é que vocês estão? Bom, espero que todos bem. Eu, professora Beth, mais uma vez para mais, uma videoaula com vocês. Hoje é a nossa aula de análise suporte 2 e a gente vai estar fazendo a revisão do segundo bimestre. Então, toda a aula de hoje, a explicação está voltada para a revisão, para a avaliação. Então, vamos lá. A gente sabe que o computador tem temperaturas e ela pode oscilar, pode ficar normal ou aquecida. Uma das coisas que deixam a temperatura aquecida é a poeira, é a poeira no cooler. Então, quando tem muita poeira no cooler, acaba o quê? Dificultando a ventilação e com isso a temperatura pode subir. Então, uma das coisas que a gente pode ver. O Everest, o que é o Everest? Ele faz a varredura completa pelo computador. Ele ajuda justamente a ver também a temperatura do computador, tá? Ele diz se está superaquecido ou não. Ele faz uma varredura e ele consegue mostrar todas as configurações, tanto do hardware, ou seja, da máquina, quanto do software, do sistema, dos programas. Então, é bem legal também. E o que é teste de estabilidade? O teste de estabilidade, ele vem para garantir um tempo de vida maior para o equipamento. Porque muitas vezes eles encontram problemas que a gente pode ser resolvido antes que se torne algo crítico, tipo a poeira no cooler. Quando a gente não faz um teste de estabilidade, o computador vai ficando aquecido e a gente não sabe o que é. Enquanto quando a gente faz um teste de estabilidade, ele mostra que o equipamento está aquecido, a gente pode abrir o computador, limpar, verificar se está com poeira no cooler e fazer o teste novamente. Então, são coisas que a gente pode resolver antes que se torne uma coisa mais crítica e aí a gente gasta mais dinheiro. Limpeza de registro. Bom, limpeza do registro, geralmente a gente utiliza, como a gente fez o Advanced System Care, que a gente fez um teste com eles, e nele existem várias opções. A limpeza de registro, aceleração do processador, a limpeza da RAM. Então, a limpeza do registro, ele verifica, ele busca no computador todo tipo de arquivo desnecessário, porque a gente sabe que quando a gente baixa alguns programas, alguns arquivos, vem arquivos que não são necessários, vem como lixo. E a gente nem utiliza. Então, que a gente chama também os arquivos temporários. Então, ele analisa e verifica esses arquivos desnecessários, vê esses arquivos temporários, o histórico de programas e limpa isso, elimina. E o que é acelerar o processador? É aumentar a velocidade. Veja bem, eu tenho a aceleração do processador que aumenta a sua velocidade e eu tenho a limpeza da RAM, que pode ser útil para deixar o computador mais rápido. Ué, mas parece a mesma coisa, mas não é. A aceleração do processador, se eu aumento a velocidade do processador, eu estou aumentando a velocidade em que os dados estão sendo processados. Ok? Então, aumenta a velocidade para o processamento dos dados. E a limpeza da RAM? Ele deixa o computador mais rápido, ou seja, o acesso, quando eu vou clicar em alguma coisa para abrir, se torna mais rápido. Então, existe uma diferença, tá? Um aumenta a velocidade do processamento e o outro deixa o computador mais rápido para a gente acessar as informações. Correção de vulnerabilidade. O que é isso? É a gente detectar se o computador está vulnerável ou já esteve sujeito a algum ataque ou ameaça maliciosa, ou seja, se alguém já tentou entrar no nosso computador. E antirrastreamento do navegador? O que é isso? O que significa? Ele filtra quais os sites têm permissão para rastrear as nossas ações através de cookies e outros métodos. A gente usa justamente para saber se o navegador pode acessar tudo ou não. E ponto de restauração. O ponto de restauração, ele serve para que o nosso sistema possa ser recuperado caso haja algum problema. Ele cria como se fosse um backup dentro dele, né? Um pontinho ali, que se ocorrer algum problema, a gente consegue recuperar o sistema. E isso é usado principalmente para a gente se proteger de vírus e outras falhas. E a gente pode fazer isso manualmente. A gente já fez isso no computador. O processo, a gente sabe que... Às vezes a gente para analisar, nossa, como é que o teclado... A gente aperta uma letra e aparece no computador. Como é feito esse envio dessa informação? Então, é feito através de um chip. Então, no teclado tem um chip que envia para o computador um sinal. Quando uma tecla é pressionada, identificando qual é a tecla. Então, é assim que ocorre esse envio de informação do teclado. Através de um chip, de um sinal de chip, que quando a gente envia para o computador, identifica qual a tecla a gente pressionou. E outra coisa, o transporte de informação entre o teclado e o computador se dá de duas maneiras. São as tecnologias que a gente tem utilizado. Sem fio, wireless e a cabo. Sendo que a cabo, a gente tem USB e PS2. Ok? Qual é a responsabilidade da fonte de alimentação? O que a fonte de alimentação faz? Bom, ela pega a corrente alternada da tomada e transforma em corrente contínua para que todos os computadores possam utilizar a energia de forma correta. Então, é como se tem uma energia muito forte, que é a corrente alternada, ela vem, transforma em corrente contínua e para que não haja nenhum problema na utilização dos componentes. manutenção automática. O que é manutenção automática? Ela executa automaticamente algumas tarefas de manutenção do sistema que a gente pode deixar agendada. A gente já deixa lá, quando a gente está utilizando algum programa, a gente pode deixar agendado para verificar a segurança, otimizar o disco, isso tudo dentro do disco mesmo agendado, porque a gente está utilizando um software, assim como o Adventist System Care, a gente pode deixar agendado. E o software? O que é isso? É um software espião. E no computador, onde ele for instalado, a gente consegue roubar informações disso, observar e roubar informações. Então, se eu instalei um software, por exemplo, no computador do meu filho, eu consigo ver as coisas que ele faz no computador dele e pegar algumas informações. E o otimizador? O que é? O otimizador a gente utiliza para detectar e corrigir algumas falhas dentro do registro. Ele ajuda também a melhorar a velocidade do sistema operacional, permite que a gente carregue, baixe arquivos mais rapidamente. Lógico, se eu melhorei a velocidade no meu sistema operacional, se eu fiz uma limpeza, é lógico que eu vou conseguir carregar e baixar, baixar e carregar os arquivos mais rapidamente. FAN. O que é FAN? FAN é um ventilador que serve para empurrar o ar quente do computador para fora do gabinete. Aí você pensa assim, ué, mas o cooler não faz isso? Não. O cooler é um ventilador que puxa o ar de fora para não deixar as peças de dentro do computador superaquecer. Então, ele puxa, puxa esse ar para refrescar o computador dentro. O FAN é o ventilador que empurra o ar quente, o ar que foi gerado com o processamento, né? Para fora, ok? A gente não pode esquecer que os maiores fabricantes de processador no mercado tecnológico atualmente são a Intel e a AMD. Então, são os maiores fabricantes de processadores. Os slots de expansão. O local que a gente coloca novas placas, o local que a gente expande para melhorar o equipamento, né? Os SSDs. Os SSDs são parecidos com o HD. Eles vêm revolucionando a tecnologia de HD. Eles são mais rápidos que o HD e faz com que a gente consiga melhorar o desempenho de armazenamento de processamento de informação também. A pulseira eletrostática. A gente deve utilizar para evitar que... E aí 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 Legenda Adriana Zanotto